Para encontrar o Heliamp Hul, você vai ter que ir fundo dentro da selva de Bornell. Ele está em uma missão para salvar macacos de bões ameaçados de extinção e para isso criou o maior centro de proteção dos primatas no mundo. Todos os animais em Calloway, como estes atrás de mim, são vítimas ou de caçadores ou do desmatamento. Mais de um milhão e meio de hectares da selva é perdido anualmente e apenas 100 mil gibões conseguem viver em Bornell. Neste contexto, cerca de 50 pessoas cuidam de quase 250 animais. Mas cuidar de gibões não é uma tarefa fácil. É preciso usar máscara, já que os macacos são frágeis e a transmissão de uma doença humana pode até matá-los. Temos de nos certificar de que o animal está saudável e às vezes precisamos contê-lo para garantir que a medicação está indo bem. A medicina e a medicação estão indo bem. Aurélien Brulia é conhecido como Cheney por aqui, que significa gibão em tailandês. Aos 16 anos, Cheney escreveu um livro sobre os primatas e dois anos depois se mudou de vez para a Indonésia. Há 15 anos no país, ele afirma que o tempo está acabando. Estamos perdendo tudo. Se a gente não tentar salvar os gibões, tudo vai ser perdido daqui a 10 anos, 15 anos, porque a floresta está sendo devastada, principalmente por causa da plantação de palmeira. O sonho de Cheney é soltar os gibões, mas o ativista reconhece que é só otimismo. Os animais não podem voltar sozinhos, porque seriam mortos por outros gibões territorialistas. E o pior, o desmatamento desenfreado tem dizimado áreas florestais que poderiam ser o lar de gibões solteiros, principalmente destes do santuário, que não tem para onde ir.